6h17, estou de volta ao vivo aqui na sua TV em Tempo SBT Amazonas. Olha gente, na semana passada a gente mostrou o caso de um sargento da polícia militar que atirou e matou uma jovem de 19 anos lá numa blitz no Rio Preto da Eva, interior do estado. Aqui na capital, três policiais militares foram flagrados por câmeras de segurança agredindo o funcionário de um hotel lá no centro da capital. É o que a gente vê agora aí na reportagem. Roda aí. As imagens das câmeras de segurança flagraram o passo a passo da abordagem. Quatro PMs aparecem no vídeo. Três deles agridem o funcionário do hotel. Reparem que o rapaz chega a cair no chão várias vezes depois de ser atacado pelos militares. Antes de sair, os policiais ainda quebram a porta de um dos quartos onde clientes estavam hospedados. As agressões aconteceram exatamente neste ponto onde eu estou agora. Tudo foi flagrado por esta câmara de monitoramento. Os policiais bateram no funcionário e o empurraram corredor adentro, exatamente por aqui. Lá atrás, eles bateram mais ainda no funcionário que ficou desacordado. Foi aí que eles desistiram da abordagem e foram embora. Quando ele falou boa noite, ele já foi recebido com tapa no rosto. Tanto é que ele cai. Pelo vídeo, quando vocês olharam o vídeo, vocês vão ver que o funcionário sai caindo. Ele sai empurrando até lá atrás, onde ele cai de novo. Ele bate com a cabeça no extintor. Eles empurram o funcionário para dentro do local onde ficam as roupas da hospedagem. O funcionário do hotel foi levado ao hospital e permanece de licença médica. Empresários da região reclamam das constantes abordagens de policiais fardados. Este homem, que prefere não se identificar, diz que já foi vítima de agressão. Ele puxou a arma, apontou para mim, saiu chutando os cestos de lixo, quebrou o vaso de santar. Me chamou de velho bêbado, sendo que eu não bebo. Essas imagens cedidas pelo dono de um bar da região são do último dia 4 de agosto. Elas mostram PMs armados destruindo a porta de um dos banheiros de estabelecimento. O objetivo deles, então, é estorquir. Sim, eles chegam, pegam os nossos clientes que estão consumindo, levam para o banheiro e fazem estorquir, estorcam lá, tomam dinheiro e tudo, ainda bate nos clientes. A nossa equipe entrou em contato com o Comando-Geral da Polícia Militar, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno. Os PMs que aparecem nas imagens ainda não foram identificados. A gente espera que haja um retorno da Polícia Militar, uma resposta a essa ação agressiva dos policiais militares e que eles possam ser identificados, que esse caso possa ser apurado com rigor. O corpo de morador de rua foi encontrado dentro da Santa Casa de Misericórdia, lá no centro da capital. O corpo foi encontrado em uma área de difícil acesso. Os bombeiros tiveram que ser acionados para auxiliar na remoção do cadáver. O corpo da vítima foi encontrado aqui embaixo, nesse local de difícil acesso, que fica dentro da Santa Casa de Misericórdia. Ele estava com diversas perfurações, supostamente, de arma branca. A vítima foi achada depois de uma denúncia anônima. No local, os policiais encontraram uma faca, que pode ter sido utilizada no homicídio. Nos informaram que havia um possível cadáver aqui no local. E aí a gente veio e verificou. E aí, realmente, estava ali o cadáver, até agora sem identificação, sem modificação e sem suspeitos. Segundo a perícia criminal, o homem tem aproximadamente 25 anos de idade e era conhecido na região apenas como Diego. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Olha aí, um homem está desaparecido desde domingo, quando a embarcação em que ele estava naufragou no Rio Amazonas. Três pessoas que também estavam com ele foram resgatadas com vida. Quem traz os detalhes para mim desse caso é o Luiz Rodrigues, na tela dos 6 Horas. Exatamente. Um homem identificado como Jairo Moura, de 53 anos de idade, está desaparecido desde o último domingo, após a embarcação em que ele estava naufragar à margem esquerda do Rio Amazonas, próximo à comunidade São Pedro, que fica distante 95 quilômetros de Manaus. Mergulhadores do corpo de bombeiros se deslocaram até o local para fazerem buscas pelo homem. A embarcação de pequeno porte, que transportava quatro pessoas, naufragou e somente três delas, até o momento, foram encontradas com vida. E uma dessas pessoas foi encontrada após nadar até a margem do rio, onde foi socorrida por ribeirinhos locais. O mesmo grupo voltou até o local do naufrágio e lá encontrou mais outras duas pessoas. Os bombeiros ainda vão continuar a busca por Jairo Moura. Eu volto com você ao estúdio. Luiz, a gente torce aqui para que ele seja encontrado, né? Um jovem de 22 anos foi preso depois de cometer arrastões com o carro roubado lá na zona centro-oeste da capital. Na fuga, ele trocou tiros com a polícia. O comparsa dele ainda conseguiu fugir, viu? O veículo danificado foi trazido em um guincho até o 12º Distrito Integrado de Polícia, na zona centro-sul. Ele estava sendo usado por assaltantes há pelo menos 10 dias para cometerem roubos. Policiais militares receberam a informação que a dupla estava praticando arrastões no conjunto Belvedere, na zona centro-oeste de Manaus. Não demorou muito para os PMs conseguirem localizar os suspeitos que estavam nas mediações. Houve troca de tiros e perseguição, mas somente um dos suspeitos foi preso. Ele foi identificado como Iago da Costa Monteiro, de 22 anos. O segundo criminoso conseguiu fugir, levando a arma usada nos assaltos. Nós avistamos o veículo e fomos atrás. Demos sinais de parada. O veículo empreendeu fuga da guarnição. E ainda o elemento que estava do lado desse frator que foi detido aí efetou alguns disparos ainda contra a guarnição. E infelizmente tivemos que fazer disparos também para tentar cessar a injusta agressão. O carro foi tomado de assalto no último dia 16 no Vila da Prata, região oeste da capital. Na ação, o criminoso armado rende a vítima. E não se importa que no banco de trás estava o sobrinho dela. A mulher desesperada luta para tirar a criança e só entrega o veículo depois de conseguir. Quase um tiro na cara e ter tirado meu sobrinho de dentro do carro isso aí para mim já foi de grande tamanho. A polícia procura agora pelo outro suspeito, que é quem aparece nas imagens das câmeras de segurança. Qualquer informação que leve ao paradeiro do criminoso deve ser repassado ao número 181. Já tínhamos mostrado essas imagens aqui no 6 Horas Notícias. Que desespero dessa mulher, né? Ao tentar tirar a criança dentro do carro porque esse bandido chega aí para tomar o veículo, né? De uma pessoa de bem, de uma cidadã de bem. E a gente espera que a polícia consiga aí ter êxito na busca por esse outro suspeito que permanece foragido. E as ocorrências não acabam por aí, não? Bota a Bárbara Mitoso na tela para mim que ela tem mais informações de polícia para a gente. Muito bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana. Bom dia para você que nos acompanha no 6 Horas Notícias. É isso mesmo, Mariana. A gente continua falando do resumo de polícia, né? E eu começo na Zona Leste da capital, no bairro São José Operário, onde a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações fez uma operação que acabou prendendo aí cinco pessoas. O Edmar Souza, de 24 anos. O Ednei Fernandes, de 22 anos. O Edivan Alves, de 25 anos. O Joelson Silva, de 21 anos. E o Jonielvis Araújo, de 31 anos. Todos eles, eles foram presos por roubo qualificado e eles já foram para a audiência de custódia lá no fórum Enoque Reis. E agora a gente vai para a Zona Norte da capital, mais precisamente ali no Monte das Oliveiras, né? No bairro Monte das Oliveiras, onde o motorista de aplicativo, Mariana, ele foi atender um pedido, né? Uma corrida, como eles chamam, de uma jovem. Só que, quando ele chegou no local, três homens embarcaram no carro e logo no início da corrida eles já anunciaram o assalto. Só que, durante o percurso, eles acabaram furando uma barreira policial e aí iniciou-se uma perseguição que só terminou depois que o carro acabou colidindo com outro veículo no conjunto Manoa. Todos os três homens foram presos e encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia. E eu continuo na Zona Norte da capital porque dois corpos foram encontrados em um terreno na rua Jackson Damasceno, no bairro João Paulo II, ontem pela manhã, Mariana. Ainda não foram identificados os dois corpos, eram dois homens, eles estavam seminus, estavam amarrados com sinais de tortura, né? Segundo a polícia, provavelmente eles não foram mortos naquele local, eles foram apenas deixados, né? No terreno, inclusive, tinha marcas de pneu, de carro, onde indicavam realmente que um carro tinha apenas desovado ali aqueles dois homens. A delegacia especializada em homicídios e sequestros está investigando esse caso. E, Mariana, olha só, a gente agora fala de mais um caso brutal de feminicídio, né? Ontem, um homem que foi preso, ele que é suspeito de ter matado a namorada com 24 facadas em outubro do ano passado. Ele tentou fugir, ainda estava foragido da polícia, na verdade, né? Esses 10 meses, modificou sua aparência, tentou fazer de tudo para fugir da polícia, mas ele acabou alugando uma casa onde ele teve o azar de que o proprietário dessa residência era um policial civil. É esse caso que você acompanha agora. Fabrício Moura de Queiroz foi preso em cumprimento de mandado de prisão. Nessas imagens, ele é visto fugindo do local onde Sueli Pereira dos Santos foi encontrada morta no dia 28 de outubro de 2018. Momentos antes de Fabrício aparecer correndo, ele e Sueli aparecem caminhando de mãos dadas. A vítima, que estava grávida, levou 24 facadas. A família desconhecia o relacionamento entre eles. Ela levou ele algumas vezes na casa dela, mas era um cidadão bem, sei lá, não passava confiança. Fabrício já estava fugindo da polícia há 10 meses. Recentemente, ele alugou uma casa no bairro Nova Esperança. Só que o que ele não sabia é que o proprietário da residência era um policial civil, que ao pesquisar o nome de Fabrício, constatou que ele tinha um mandado de prisão. Ele deixou o cabelo crescer, barba crescer, para tentar se disfarçar da polícia. Inclusive, semana passada, nós fizemos diligência para tentar localizá-lo. Para a polícia, Fabrício afirmou que estava sendo ameaçado por Sueli e, depois de uma discussão, acabou cometendo o crime. Eu acredito que perdi a noção do real. Quando ela estava me ameaçando, estava tudo tranquilo, mas quando ela ameaçou meus filhos, eu perdi a noção de tudo. A família diz que está aliviada em saber que Fabrício foi preso. Um conforto para a família, para os amigos, saber que esse cidadão foi preso e que vai pagar pelo crime dele por muito tempo na cadeia. Olha só, Mariana, mais um crime brutal, um crime bárbaro. Realmente, ele acabou matando a namorada, então namorada, com 24 facadas, e ela ainda estava grávida. A polícia acredita que esse tenha sido o motivo, mas durante a coletiva, Mariana, ele disse que não, que não sabia que ela estava grávida. Então, assim, é um caso realmente muito triste, a família abalada, se sente aliviada com a prisão, mas com certeza abalada, porque perder um ente querido não é fácil, né, Mariana? Volto com você ao estúdio. Nada fácil, Bárbara. Perdeu a noção? Ele diz que perdeu a noção porque a mulher estava ameaçando os filhos. É sempre assim, né? Na hora que é preso, fica ali um anjinho. Nada aconteceu, a culpa não é dele, a culpa é sempre da mulher. E aí acaba matando a mulher, que ainda estava grávida, né? Tinha uma vida dentro dela por causa de uma discussão, por causa de algo fútil. Tem que pagar na cadeia, né? Deixou o cabelo crescer, deixou a barba crescer, mas Deus não dorme não, viu? Acabou dentro da casa de um policial e foi preso, e que pague na justiça. A gente fala da lei Maria da Penha agora, mas uma conquista para a lei da Maria da Penha, é claro, para as mulheres vítimas de agressão. Olha só, a Câmara Federal aprovou em Brasília alterações aí nessa lei. Agora o agressor vai ser obrigado a ressarcir os custos do tratamento de saúde das mulheres que foram agredidas. Confira aí na reportagem. A cada mês, somente no Instituto Dona Lindu, 30 mulheres são tratadas por agressões ou abuso sexual. A gente faz um acompanhamento ambulatorial, essas pacientes ficam conosco durante seis meses, fazendo exames laboratoriais e acompanhamento psicológico. Outras unidades de saúde também fazem o trabalho de acolhimento. Por lei, quem for vítima de estupro pode optar pelo aborto legal, mas tudo isso gera custos para o Estado. Uma mulher ou uma criança, ou um homem mesmo, vítima de violência sexual, eles carregam cicatrizes na alma, cicatrizes que vão ser transformadas para o resto da vida, que vão estabelecer as relações dele com a sociedade, a relação com ele mesmo, sobre a sua vida afetiva, emocional, e até mesmo a relação dele com a família. A matéria ainda segue para análise do Senado, mas, se for aprovada, vai obrigar o agressor a arcar com todas as despesas da vítima. 1.500 vítimas são atendidas todos os meses na Delegacia da Mulher em Manaus. A delegada Débora Mafra acha correta a cobrança, mas questiona a efetividade da lei. É, porque a maioria dos agressores de violência doméstica, como a maioria do Brasil, ainda tem um emprego informal, que trabalha com pedreiro, fazendo um bico aqui, um bico ali, não tendo uma renda fixa para ser cobrado o valor devido. Acredito que virará dívida ativa, e isso será cobrado após o trânsito julgado, onde a pessoa realmente é considerada culpada daquela ação, daquela agressão. Mas, o que as mulheres amazonenses acharam do projeto? Eu apoio que o agressor pague as custas com a vítima. Ele fez, ele tem que arcar com as consequências, ele é responsável por isso. Tomara que dê certo, né? São 6 horas e 32 minutos, agora eu peço aí o WhatsApp, bota a Rainha na tela para mim o nosso WhatsApp, para os nossos telespectadores mandarem fotos para a gente, para a gente se conhecer, eu quero saber de que bairro você está falando, de que município do interior do estado você está assistindo a gente, é o 993276649, 993276649, é o nosso WhatsApp, para você mandar foto comigo, mandar aquele café da manhã gostoso, para fazer aquela invejinha, né? Manda para a gente que a gente vai mostrar aqui ao vivo, no decorrer do programa. Agora eu vou com imagens ao vivo da Rua Maceió, aqui na zona centro-sul de Manaus, para mostrar como é que está o trânsito nessa área da cidade. Bota as imagens para mim, produção. Aí a Rua Maceió, por enquanto, com trânsito tranquilo aqui na capital. São 6h32, a gente volta já! Música 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 Legenda Adriana Zanotto